Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o Garimpo do Mês, que é aquele vídeo que vocês se amarram, que tem todo mês aqui no canal, sempre no final do mês. E aí, pra você que é novo por aqui, é o seguinte, eu pego várias peças que eu garimpei durante o mês. Quando a gente não estava de quarentena, eu mostrava aqui as peças que eu garimpei nas lojas, em shopping, ia mostrando pela internet também, ia mostrando aqui pra vocês. Mas nesse período de quarentena, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar só as coisas que eu garimpei pela internet. E aí, fica ligado, porque nesse vídeo eu tenho todos os links pra deixar aqui embaixo. Então, pra galera que sempre fica me perguntando, pô, você não deixou o link disso, o link daquilo, porque nem todas as lojas têm loja online, que às vezes eu vou na loja física e não tem na loja online, e aí não tem como deixar link. Então, fique esperto que nesse vídeo aqui, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos lá. Ah, e você que é novo por aqui, que eu acabei de explicar o que é esse vídeo, aproveita, você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, se inscreve aqui no canal, que é de graça, não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí, vamos lá, que eu tô com uns prints aqui de todas as peças que... Ah, e esse garimpo que eu vou mostrar aqui, eu costumo fazer, eu tiro do garimpo que eu faço lá no meu Instagram, que é garimpo de cesta. Só que lá eu mostro várias peças, e aqui nesse vídeo eu pego... Eu faço garimpo do garimpo, então eu pego algumas peças do garimpo de cesta que eu faço lá nos stories do Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, curte conteúdo de moda, me segue lá no Instagram, porque eu mostro várias coisas por lá, que às vezes eu não mostro aqui no vídeo, às vezes eu mostro aqui no vídeo coisas que eu não mostro lá. No vídeo que eu digo é aqui no YouTube. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero indicar aqui... Não indicar. Primeira coisa que eu garimpei... Ah, que eu quero indicar. Aqui nesse vídeo é esse casaco. Gente, eu curti muito esse casaco. Se eu não me engano, ele... Se eu não me engano, não. Ele é da C&A. E aí eu pirei, porque, cara, eu quero muito experimentar esse casaco. Eu tô louco pra essa quarentena acabar, e a gente voltar a fazer aqueles vídeos no provador. E aí eu fiquei louco pra experimentar esse casaco, porque, cara, eu curti demais. Mas ele é um casaco preto de capuz, tem essa estampa aí atrás, tanto no meio quanto na gola, no capuz. E aí dá pra ver também essa estampa quando tá de frente. Eu achei que fica... Cara, imagina esse casaco aqui no look ao black. Maravilhíssimo, né? Uma calça preta, um tênis preto, ou até mesmo uma calça preta com um tênis branco, uma bermuda preta, um tênis branco. Gente, esse casaco aqui, eu me amarrei demais. E aí, segunda peça que eu quero indicar aqui, também é um casaco de moletom, porque eu fiz um garimpo de cesta lá, especial casaco de moletom que vocês tinham me pedido. E aí eu fiz lá no garimpo de cesta, então vão ter bastante peças de moletom aqui. Inclusive, se tem alguma peça que você quer achar, não sabe onde encontra, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo, que eu vou dar uma olhada aqui, e aí de repente eu coloco nos garimpos de cesta lá do Instagram. E dependendo se for uma peça bem bacana, eu posso trazer aqui pro garimpo do mês aqui do canal. Beleza? Segundo casaco que eu quero indicar aqui é esse casaco de moletom da Vans, ele é preto. E, gente, casacos com logo grande assim na frente, tá em alta. Tem uma galera que não curte muito usar logo grande, mas aí é o gosto de cada um. Se você não vê problema, se você gosta, o que eu posso te dizer é que tá em alta, pode usar. Tem uma relação bem grande com os anos 90, anos 2000. E, assim, esse ano, o ano 2000 tá muito em alta. Ok, a gente tá de quarentena, e a única coisa que costuma tá em alta pra gente de quarentena é pijama. Sim, mas a quarentena uma hora vai acabar. Então, né, tem alguns lugares que já estão flexibilizando a quarentena, né, então é bom você ficar atento aí no que tá em alta. E esses casacos aí com logo, eles estão em alta. Terceira peça que eu quero indicar aqui, cara, vocês curtiram muito essa peça aqui. Eu recebi vários directs de vocês lá, várias pessoas falando que compraram e tal, e alguns me mandaram até fotos dos looks que montaram com essa calça de moletom, que, cara, eu me amarei demais. É uma calça de moletom jogger, ela tem o cos dela, que é essa parte de cima, essa tira cinza. E aí, ela, gente, essa calça aqui, ela é muito maneira. Eu até, quando eu mostrei lá no garimpo de cesta, eu mostrei um estilo de look que eu gosto de montar com esse tipo de calça. Eu tenho uma parecida. Vou até deixar a foto aqui, que é com um casaco de moletom. Inclusive, esse look eu já mostrei aqui no canal também, num vídeo de cinco peças essenciais para um guarda-roupa estiloso. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo. Próxima peça que eu quero indicar aqui, que eu já perdi a conta da numeração. Você que tá assistindo o vídeo aí, me diz aí, a jaqueta corta-vento é qual o número aqui da indicação? Acho que é a terceira ou a quinta? Não lembro. Deixe aqui nos comentários, pra ver se você tá atento. Essa jaqueta aqui é uma jaqueta corta-vento. Eu curto muito jaqueta corta-vento. Já falei diversas vezes aqui no canal o quanto eu acho uma jaqueta corta-vento estilosa e ela é uma peça pra gente que mora aqui no Brasil, é essencial. Por conta... essencial não. É uma peça bem versátil por conta do nosso clima. Porque dá pra gente usar no verão, dá pra gente usar no inverno e dá pra usar nas estações intermediárias aí, que é o outono e a primavera. Porque ao mesmo tempo ela é uma peça que esquenta, mas ela não esquenta tanto. Ela só dá uma cortada no vento. Enfim, é uma peça que dá pra você usar o ano inteiro. Claro, tirando a galera do Nordeste, do Norte. Eu sei que vocês vão falar aqui nos comentários que onde vocês moram não dá pra usar. Mas enfim, né? Dependendo das outras regiões, pode ser que dê. Eu não sei, gente. Eu não tô tão... Não, não dá pra usar. Realmente no Norte é muito calor. No Nordeste também. Nem aberto? Será que aberto não dá pra usar? Eu fui uma vez só que foi em Recife e eu não consigo lembrar se era tão calor ao ponto de não dar pra usar nem aberto. De repente com uma bermuda, que é esse look aqui que eu vou aproveitar e vou mostrar aqui. Esse look aqui, que é até o look que tá lá no site, que é com essa bermuda, de repente, mas o casaco aberto. Claro que com uma camiseta por baixo, de repente até uma regata. Gente, deixa eu só dar um parênteses aqui. Não tem nada a ver com vídeo, mas eu tenho visto tantos por aí no Instagram que eu acho que é interessante dar uma letalha. Gente, usar esse tipo de jaqueta, casaco, sem nenhuma camisa, nenhuma camiseta por baixo, isso aí é pra fazer um estilo, sabe? Uma parada style, pra você postar no Instagram. Mas assim, não é legal no dia a dia você usar um casaco, corta-vento sem nenhuma camisa por baixo, nenhuma camiseta, ou uma jaqueta, ou enfim, o que aberto, sabe? Eu até falei aqui no canal já sobre usar casaco de moletom, sim, esses fechadões, que são o modelo canguru, estilo que eu mostrei aqui no look anterior, esse aqui. Então, de repente você não colocar nenhuma camiseta por baixo, pra não esquentar tanto, dependendo de onde você mora. Mas você vai estar usando ele assim. Não um casaco de moletom aberto, e aí você usar ele aberto, sem camiseta por baixo. Não fica um estilo legal. E aí, enfim, fechando esse parênteses aqui, outra peça que eu quero indicar, e é essa peça aqui, agora, ainda mais pra galera do Norte, do Nordeste, que tem aí a época de São João, que pra vocês isso é bem mais forte do que pra gente aqui. A gente às vezes tem festa junina e tal, esse ano com 40, não sei nem como é que vai ser isso, mas essa camisa xadrez aqui, eu me amarrei demais nas cores do xadrez. Uma vez, eu cheguei a experimentar uma camisa xadrez dessa, e eu fiquei com muita raiva que eu não comprei, foi na... foi na Colt, eu experimentei. Cara, era muito parecido com essa, mas isso deve ter uns 3, 4 anos atrás. E aí, na hora, eu fiquei naquela xadrez, não tava tão acostumado a usar xadrez, e aí acabei não comprando. E depois eu me arrependi tanto, que eu voltei na loja e não encontrei. Esse xadrez aqui, ele é muito maneiro, tem... quando vocês clicarem no link pra ir lá olhar essa camiseta, vocês vão ver que tem vários outros modelos... é... modelos não. Outras cores do xadrez. Tem preto e branco, tem com azul, enfim, tem com vermelho, mas esse aqui que eu tô mostrando aqui do lado, é o xadrez que eu mais gostei, as cores que eu mais gostei, foi essa daqui, curti muito. Pra você que for lá no link, depois volta aqui nos comentários e me diz se essa aqui foi o que você gostou, ou se teve uma outra lá que você achou mais legal. E aí, gente, camisa xadrez dá pra você usar de várias formas. Tem um vídeo aqui no canal, quatro formas que você pode usar a camisa xadrez, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo também. Então, não é só dessa maneira aqui, tem várias outras formas que você pode usar. Próxima peça que eu quero indicar é essa bota. O nome desse modelo é o Work Boot. Eu tenho uma bem parecida, só que a diferença é que a minha não tem esse solado mais claro. Mas eu curti demais esse solado mais claro, porque dependendo do look que você esteja, esse solado vai acabar fazendo a bota ser o ponto focal do seu look. Eu já... Tem tempo que eu não falo sobre o ponto focal no look aqui, mas era um assunto... uma... Eu montava muito looks assim. A galera que é da antiga vai lembrar que eu montava bastante looks dessa maneira. E aí, na verdade, gente, não é que eu montava, eu ainda monto, só que às vezes eu não uso esse termo aqui no canal. Quando você vai montar um look, é interessante você escolher qual é a peça que vai ser o ponto focal do seu look. Isso é bom pra você não exagerar e não perder a mão. E aí você sai igual uma árvore de Natal, ou então tipo com várias peças que... No contexto... Todas as peças são legais, mas aí no contexto ali não ficou legal, porque todas elas são muito chamativas. E aí não fica um look equilibrado. E aí uma técnica que eu falava... Vou gravar um vídeo atualizado sobre looks, falando sobre ponto focal em looks. Vou atualizar esse vídeo aqui no canal. Vamos lá. Próxima peça que eu quero indicar aqui é esse óculos. Cara, óculos com armação redonda é um estilo de óculos que tá bem alto agora no momento. E aí eu vou trazer três modelos aqui... Três não. Dois modelos aqui nesse vídeo, que é esse aqui, que é um modelo mais slim, de repente pra você que tem um estilo mais... Um estilo mais... Não vou dizer tradicional, porque estilo tradicional eu jamais usaria um óculos desse. Mas você que não gosta de chamar tanto atenção, embora de repente seu estilo seja um estilo urbano, ou seja um estilo até mesmo criativo, mas você não gosta de chamar tanto atenção, com peças tão chamativas. Outro estilo também que dá pra usar esse óculos aqui que é o estilo dramático. Você tá perdido nisso que eu tô falando? Estilo urbano, dramático, enfim. Tem uma playlist aqui no canal que são cinco passos pra você encontrar esse estilo. Esse estilo não. O seu estilo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Gente, esse é o tipo do vídeo que tem uma galera que às vezes vende isso em e-book, que vende curso disso, e aqui no canal tá de graça. Vai lá que tá aqui embaixo. É uma playlist com cinco vídeos e assim, só seguindo todos aqueles passos, você consegue montar ali, encontrar o seu estilo, montar um guarda-roupa estivoso. E aí é isso aí. Bora aqui pra próxima peça, que é esse óculos aqui, modelo redondo também, armação redonda, mas ele tem essa parte fechada aqui na lateral. Gente, ele é um estilo bem irado. Lembra os estilos dos óculos do Alok, né? Bem maneiro esse daqui. Eu tenho um que é um pouco fechado assim do lado, e eu gosto bastante, e eu curti muito esse óculos aqui. Então, fica aí a indicação desses dois óculos. Próxima e última peça que eu quero falar aqui, é uma peça que tá bem alta agora, a gente tá bem familiarizado com ela, que são essas máscaras aí, que a maioria das cidades aqui, maioria não, todas as cidades aqui no Brasil, eu acho que todas as cidades, todos os estados, eu acho que botaram esse decreto, que tem que, essa lei, ou essa recomendação, enfim, que tem que andar de máscara pelas ruas, e aí, eu me amarrei nessa, o preço tá muito bom, é um kit que tem três máscaras, e elas são máscaras laváveis, e elas são antibacterianas, enfim, antifungos, várias coisas, e eu já falei, né, um kit com três máscaras, 30 reais, achei o preço bem bacana. Então, é isso, essas foram as peças, que eu garimpei no último mês, espero que vocês tenham curtido, deixem aqui nos comentários, bora trocar uma ideia, me diz aí, não esquece de me dizer, qual peça você quer encontrar, e você não consegue encontrar, deixe aqui nos comentários, que eu vou garimpar para vocês, aí no próximo mês, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo, ou lá no Instagram, tchau!